Meu nome é Marcos e sou especialista de produtos da linha de LC-MS e Maldi da Shimatsu. E hoje eu vou apresentar um pouco das aplicações principais de Maldi Toph-Toph, focando principalmente na identificação de micro-organismos. A Shimatsu é uma empresa com mais de 140 anos, com experiência na área de instrumentação analítica, equipamentos médicos, máquinas industriais e equipamentos para aeronaves, tendo um portfólio bem diversificado. Em 2002, falando um pouco sobre a espectrometria de massas, Koichi Tanaka ganhou o Prêmio Nobel de Química pelo desenvolvimento da técnica de Maldi para análise de biomoléculas, como proteínas e lipídios. Esse ano, 2020, fazemos 50 anos de espectrometria de massas dentro do portfólio da Shimatsu. A Shimatsu, então, oferece um portfólio bem diversificado em diversas áreas, não só na parte de Maldi, mas na parte de LC-MS, na parte de EC-MS, analisador de carbono, espectrofotômetro, então tendo um portfólio bem completo, ok? Aqui são alguns exemplos somente. Em 2016, a Shimatsu, então, juntou forças com a SYNC do Brasil para, então, fundar realmente a Shimatsu do Brasil para venda exclusiva de equipamentos da Shimatsu e poder, então, atingir o Brasil inteiro com um maior suporte. Hoje em dia, nós estamos localizados lá em Barueri, uma sede com um laboratório que chamamos de Customer Solution Center, que, então, possui 630 metros quadrados dedicados, então, para análise de amostras, demonstrações, desenvolvimento de alguns métodos. Falando um pouco de Maldi, Maldi é uma sigla que representa a ionização e dissorção a laser assistida por matriz. Nela, temos, então, uma amostra que é depositada, misturada a um composto que chamamos de matriz, numa placa metálica. Essa matriz nada mais é um composto químico que consegue, então, absorver a incidência da luz de um laser e, ao mesmo tempo que vaporiza a sua mistura, transfere carga para o seu analito. Então, o processo é dessa forma que está apresentado aqui, ok? Então, a amostra, de uma forma muito simples, depositada sobre essa placa e colocada sob vácuo na câmara de ionização e essa, então, consegue transferir as moléculas para a fase gasosa e ionizá-las ao mesmo tempo. Após a ionização, temos, normalmente, um detector do tipo TOF, um analisador, perdão, do tipo TOF, na qual temos dois tipos principais, o TOF linear e o TOF com reflectron. No TOF linear, a sua fonte de ionização está na mesma direção, no mesmo percurso que o detector. Então, ocorre a incidência do laser e esses íons são acelerados por um tubo de voo. Os íons de menor massa carga chegam primeiro no detector em relação aos de maior massa carga e, assim, é possível definir a sua massa carga de acordo com o tempo de voo. No caso do reflectron, nada mais é do que um espelho, que chamamos, mas, na verdade, são lentes eletrostáticas que refletem a trajetória dos seus íons, aumentando, então, essa trajetória, o que aumenta a resolução dos seus íons, ou seja, a separação de massas cargas muito próximas. Lembrando que, para a molde, em geral, você tem a sua mistura da matriz com a amostra, você deixa secar sobre a placa e aí realiza a análise, ou seja, um preparo de amostra muito simples. E esse é o resultado final quando ele está seco. Normalmente, quando você não tem matriz decidida, você vai ter, não vai haver a detecção dos seus picos de interesse. Aqui eu mostro a linha AXIMA da Shimatsu, que é composta da AXIMA Assurance, AXIMA Confidence e AXIMA Performance. A diferença principal seria que o AXIMA Assurance é um mal de TOEF linear, o AXIMA Confidence é um equipamento com reflectron, e o performance é um equipamento também com reflectron, mas com a possibilidade de realizar uma fragmentação dos íons de uma célula de colisão, antes da análise por TOEF. Dando como exemplo aqui o AXIMA Confidence, ou seja, o equipamento intermediário, nós temos um equipamento de alta resolução, com uma faixa de massas que vai de 1 a 500 mil Daltons, ou seja, você consegue analisar aglomerados de proteínas nesse equipamento, e também moléculas pequenas. Você tem um erro de exatidão muito bom para o MALDE, e um laser de nitrogênio que permite análises rápidas numa placa, por exemplo, de 386, perdão, 384 posições. Você tem, então, uma alta velocidade de análise, já que a análise ocorre simplesmente com a incidência do laser. É uma análise versátil e que tem um descompromisso, então, entre a faixa de massas e sensibilidade. Você, aumentando a massa, você não vai perder tanta sensibilidade. É um equipamento que vai ser usado, então, para diferentes aplicações. Ressalta aqui proteínas, análise de proteínas com, seja proteínas intactas, seja proteínas fragmentadas, a parte de metabolômica e de polímeros, e a parte de lipídios. Mas o foco dessa apresentação, então, que eu quero chamar a atenção, é a análise por MALDE de micro-organismos e sua classificação. O que temos, então, é a plataforma ID+, que consiste do MALDE TOF, AXIMA, e a base de dados SARAMIS. SARAMIS representa, então, um sistema de identificação microbial e um arquivo de espectro. Nele, então, temos uma base de dados que contém o conceito de super-espectro, que vou explicar mais à frente, que realiza, então, a comparação do seu espectro experimental com essa base de dados para, então, identificar os seus micro-organismos. Ok? Como é que funciona essa identificação de micro-organismos? Em geral, as proteínas reembolsomais desses micro-organismos estão em grande quantidade ali no seu psitoplasma. Dessa forma, eles são muito conservados para cada linhagem de amostra, cada linhagem de célula, de forma que são características, porque são baseadas muito proximamente do RNA e do genoma. Ou seja, espécies específicas de micro-organismos produzem proteínas específicas. E assim, com base nesse perfil proteico, você pode classificar os seus micro-organismos. Quais são as vantagens de você usar esse protocolo? Primeiro, você tem um método para todos os micro-organismos. Ou seja, você não precisa alterar o método do MALDE para atender leveduras, para atender bactérias de grã positivas, grã negativas. Então, não é necessário realizar nenhum teste prévio para entender qual que é a sua amostra. Você tem, ressalta aqui, um preparo de amostra mínimo. Ou seja, você não precisa abrir a sua amostra na maioria dos casos. E também você tem uma medida muito rápida, de forma que tanto o preparo quanto a análise em si ocorrem em poucos minutos. A nossa base de dados também, ela tem a vantagem de que você pode expandir. Então, você não fica limitado somente à base de dados que é fornecida, que já é bem grande. Mas um novo estudo, um estudo de pesquisa, pode, então, incluir novos micro-organismos nessa base de dados para uma identificação futura. Então, como é que funciona? O axima, o ID+, ou saramis, ele ocorre, então, pela identificação de bactéria de fungos e leveduras, de forma confiável, de forma que você pode até misturar, identificar, perdão, níveis subespecíficos, ou seja, você pode chegar na parte de linhagens, de subespécies, e você consegue reduzir o seu tempo de análise para em torno de 1 a 2 minutos. Então, somente como exemplo, mostro aqui alguns espectros de massas numa faixa limitada, ali de 4.000 a 8.000, mostrando que diferentes micro-organismos vão gerar picos diferentes em massas cargas diferentes. E, de acordo com esse perfil, é possível comparar com a base de dados, e essa base de dados é formada com base nos perfis já conhecidos desses micro-organismos. Bom, então, como acontece? Você tem uma amostra desconhecida, você analisa pelo MALDE, e essa amostra é comparada com o super-espectro, da sua base de dados completa de super-espectro. De forma que, comparando e encontrando os picos necessários para essa identificação, é possível, então, realizar um match para essa espécie e gênero. O procedimento de preparo de amostra é muito simples. Então, existe uma forma muito direta que é suficiente para a maioria dos seus micro-organismos, que é a transferência direta do material da sua cultura para a placa de MALDE, a aplicação da matriz, e, em seguida, a análise. Alguns micro-organismos, como leveduras, por ter uma parede celular um pouco mais grossa, é necessário que você realize uma suspensão em ácido fórmico para, então, aplicar a sua placa de MALDE e, aí, realizar a análise. Mas, nada mais que isso, a sua análise é muito simples e o seu preparo de amostra é muito tranquilo. Como é que funciona, então, imaginando uma placa de cultura, existe muito material nesse primeiro quadrante e muito material também nesse segundo quadrante. A quantidade que você vai utilizar por micro-organismo seria o equivalente a esse pontinho aqui. Então, uma quantidade que em torno de um micro-litro dessa cultura bacteriana ou de outro micro-organismo e, depois, um micro-litro da sua matriz. utiliza muito pouco material e é uma técnica muito sensível. Você tem, também, então, um protocolo dessa forma. Você deposita na sua placa, você aplica a matriz, você analisa com o axima e, automaticamente, esses dados são transportados por um servidor já presente no seu equipamento que tem, então, o SARAMIS, que pode ser, então, identificado e o micro-organismo, esses dados vão ser transpostos se você tiver necessidade por um software de gerenciamento laboratório. Para esse tipo de análise, a Shimatsu também tem placas poliméricas, então, são placas de molde onde você deposita a sua amostra que são poliméricas de forma que elas são descartáveis com um valor muito mais acessível. Isso é porque, em uma análise microbiana, é interessante, mais interessante ainda que você não tenha contaminações, principalmente, quando estamos falando de micro-organismos patogênicos, que, então, não são interessantes de você guardar ou você ter contato por muito tempo. Por outro lado, é possível também que você pode congelá-las, congelar essas placas para analisar posteriormente. Esse é, então, um exemplo da tela dos sarames que forma que mostra todas as informações da sua amostra, o nível de confiança da identificação e toda a taxonomia, então, família, gênero, espécie relativo à amostra que você analisou. O grau de confiança da identificação, então, ele é baseado em cores e de forma que você tenha uma visualização bem rápida e fácil da confiabilidade dos seus resultados. Abaixo de 70% de confiança do seu software, ele vai identificar que não houve uma boa identificação. Bom, então, com a solução simples, a mais simples, digamos assim, dos sarames, você consegue chegar no gênero, na linhagem, perdão, você consegue chegar no nível de espécie ou subespécie, ok? E como é que funciona, então, em si a comparação na base de dados? A base de dados de sarames, ela tem dois tipos de espectro. os espectros de referência, que são os espectros únicos, ou seja, os espectros obtidos individualmente para gerar essa base de dados e o superespectro, que nada mais é do que uma média ponderada desses espectros de referência, de forma a manter um espectro com os íons mais importantes para essa comparação com a base de dados. Então, o superespectro é importante porque, de acordo com a diferença de subespécies e algumas linhagens diferentes, os íons e as proteínas variam um pouco. Dessa forma, quando você tem um espectro ponderado ou uma média, você acaba tendo um espectro que possa ser utilizado como uma base para uma maior parte da sua espécie, não só relativo às espécies mais simples, ou as espécies mais facilmente encontradas no seu base de dados. Também, caso você esteja trabalhando com uma espécie que foi criada uma cultura muito diferente, uma linhagem muito diferente, a base de dados te permite analisar não só superespectros, mas também espectros de referência. Então, é possível comparar esses espectros de referência também. Você, o usuário, pode criar o seu próprio superespectro. Então, você tendo, por exemplo, três linhagens diferentes de uma mesma espécie, é possível criar um espectro de consenso, ou seja, os íons que apresentam, apresentam as três linhagens, e ponderar isso de acordo com o superespectro. De forma que os íons que, primeiro, estão presentes nessa espécie, e, segundo, não são muito comuns em outras espécies, são computados por superespectro, de forma que são espectros, então, muito específicos e seletivos. Imaginando, então, que você tem um espectro da amostra e um superespectro em 40 picos e um peso, um peso numérico de 35, tá ok? Se você tem um match perfeito, ou seja, você tem todos os íons exatamente como esperados, você vai ter, então, 99% de confiança, ok? Dessa forma, isso quer dizer que você está acertando exatamente na gaussiana de distribuição dessa espécie, ok? Essa espécie, ela vai ter uma gaussiana de distribuição de linhagens, ok? Quando você tem, por exemplo, só 23 picos em vez de 40 do superespectro, você vai ter um nível de confiança menor, por exemplo, 80,5%, e isso não quer dizer que a sua amostra não é essa espécie, mas sim que, possivelmente, você tem alguma linhagem diferente ou você tem um preparo de amostra que precisa ser melhorado, ok? Muitas vezes você tem muito material ou pouca matriz, de forma que isso dificulta a identificação precisa pela base de dados. O software também identifica quando você tem possivelmente mais de uma espécie misturada, de forma que ele vai sinalizar em vermelho e vai te dar as opções com as probabilidades, com os matches de cada espécie encontrada. Ainda assim, é possível dentro da base de dados tomar um espectro experimental, por exemplo, e compará-lo com a base de dados de uma forma em dedograma, mostrando as diferenças da sua amostra, por exemplo, obtida nesse momento, com outros compostos, outras amostras em outros momentos, ok? Seja dentro da base de dados ou compostos que você mesmo, o usuário mesmo, obteve ao longo do tempo. E é possível também comparar de forma numérica, mostrando quais são os rios que se aproximam ou não de outras espécies, ok? Tomando um passo à frente, existe a solução que chama Strain Solution, que é então uma forma mais avançada dessa identificação de micro-organismos, que utilizando então proteínas de mais alta massa, é possível chegar ao nível de linhagem, e então atingir todos os níveis necessários para uma identificação precisa e confiável. Análise de molde, porém, não é somente a identificação de micro-organismos, então a análise de molde pode ser então feita para diferentes classes de compostos em diferentes faixas de massas, então por exemplo metabólitos, proteínas estruturais e polímeros, enzimas e complexos de enzimas e aqui alguns exemplos de espectros de massa disso. Um exemplo muito importante nos dias de hoje é a análise de imaginamento por molde, na qual um tecido, por exemplo, um cérebro de rato é seccionado, um criostato, é depositado um filme fino de matriz e essa imagem então é escaneada, digamos assim, pelo laser em diferentes posições. essa imagem então é transformada em vários espectros de massa, já que cada ponto em que o laser atinge o seu tecido, você obtém um espectro de massas de forma que você pode conseguir obter então uma distribuição espacial dos seus íons no seu tecido. Isso é muito comum para você identificar, por exemplo, marcadores de tecidos saudáveis em relação a tecidos cancerosos ou a aplicação e mecanismo de um fármaco em algum tecido específico. Então, como exemplo, mostra aqui essas seis imagens, são seis íons diferentes, mostrados aqui com as massas no canto superior esquerdo de cada imagem, e é possível ver que cada íon tem uma distribuição diferente nas estruturas do próprio cérebro. Então, por exemplo, esse íon em vermelho ele se concentra aqui mais nessa estrutura circular, enquanto, por exemplo, o verde, além de ter essa estrutura circular, ele tem nesses ramos aqui. Isso permite que você consiga diferenciar marcadores que, por exemplo, imaginando que aqui é um tecido canceroso, você sabe que esse íon é também um marcador de tecido canceroso. Além de uma análise de massas convencional, ou seja, você está fazendo só um scan, você consegue fazer no MALDE uma análise de MS-MS, uma fragmentação dos seus íons. E aí você consegue, de acordo com a massa carga, determinar os seus fragmentos e possivelmente caracterizar a sua molécula e a estrutura dela. Só para mostrar aqui um overlay, uma sobreposição de todos os íons com a massa, com a visão ótica do seu tecido. A fragmentação então pode ser vista como algo específico de cada massa, então o precursor ele tem, por exemplo, 772 e ele se distribui da mesma forma que o 605, de forma que é possível entender que esse 605 vem do 772 e então identificar a sua estrutura com base nessa fragmentação. De forma que é possível obter então dados com uma resolução espacial que permite ver todas as estruturas de um tecido como um cérebro de rato. Então é possível remontar essas figuras e identificar todas as estruturas de um cérebro de rato. E comparando com a análise inclusive a ótica no microscópio fica muito clara a sua resolução espacial. Então você não só tem uma visualização das estruturas mas você sabe o que tem em cada estrutura. Quais são os íons e quais são as moléculas que estão ali. Um outro exemplo de molde que tem crescido bastante são os moldes de bancada. Então a gente apresenta aqui o molde 80-20 que é um molde que diferente da linha áxima e da linha do equipamento 70-90 que é um equipamento focado em proteômica de alta eficiência e magiamento e o 80-20 é um equipamento de bancada e aqui temos uma imagem em proporção o computador ele é mais ou menos a metade do seu molde. Então é um molde linear de bancada de forma que você consegue com 1,6m de altura ter a mesma performance do nosso Axima Assurance que é o equipamento inicial de molde da linha Axima. Ele é um equipamento compacto que então te dá o design de bancada ele tem baixo custo é home boost porque tem poucos componentes e você tem um laser muito rápido de 200 hertz com um estágio ou seja sua placa que controla a linha movimentação muito rápida também de forma que você consegue fazer uma análise com alta rotatividade alta produtividade no seu laboratório sendo indicado por exemplo para análises de controle de qualidade além além disso pela câmara de ionização ser muito pequena você tem uma introdução de amostra muito rápida em torno de um minuto e meio ok tem baixa custo de manutenção e uma operação muito quieta muito silenciosa então é um equipamento que ele tem como todos os espectrômetros de massa Malditoff Dashimatsu a ótica de wide bore que a gente chama ou seja um diâmetro largo que impede a contaminação ao longo do tempo se houver essa contaminação ao longo do tempo é possível também realizar a limpeza da própria câmara de ionização utilizando o laser de ultravioleta que é utilizado então para a ionização esse laser então incide sobre a própria câmara de ionização de forma a limpar seu equipamento isso ocorre em poucos minutos além disso é um equipamento que possui então um visor bem amigável e que permite a identificação das suas etapas de análise de acordo com a cor é um equipamento então que tem diversas aplicações análise de proteínas identificação simples de proteínas análise de sequenciamento de proteínas e polímeros por exemplo estou mostrando aqui um exemplo de um gel 2D que é normalmente utilizado para separar proteínas diferentes polaridades e pH você vai ter então a identificação de todos esses spots quando confrontados com uma base de dados como o mascot baseado no seu perfil de peptídeos além disso é possível utilizar para confirmação de modificações pós-translacionais ou seja modificações que acontecem depois da formação da sua proteína para gerar algumas funções para ter maior solubilidade ou maior efeito em algum sítio e isso é possível de acordo com a fragmentação do próprio íon modos lineares normalmente realizam a fragmentação simplesmente pelo alto potência do laser com alta potência do laser você vai ter então íons formados com alta energia que então se fragmentam durante a sua análise por mal de TOF outra análise aqui é uma análise de proteínas de alta massa chegando a 160 mil que é uma massa bem alta e mesmo assim o equipamento possui alta sensibilidade para peptídeos de comparativamente massa baixa é possível então obter uma resolução bem alta permitindo ver a distribuição isotópica desses peptídeos além disso é possível analisar oligoniclotídeos numa mesma análise numa só análise com alta massa e aqui mais um exemplo da confirmação de modificações pós-translacionais e mais uma vez aqui é possível ver a alta sensibilidade desse equipamento com a análise de MSMS ou seja fragmentação de uma proteína em seus diferentes peptídeos para uma identificação confiável usando uma base de dados mudando um pouco de área o molde toffe e aqui mostrando o exemplo do 8020 é utilizado também para identificação e caracterização de polímeros na qual é possível determinar o monômero e o grau de confiabilidade ou seja o grau de qualidade desse material já aqui por exemplo para policarbonato o monômero tem que ter a massa carga de 254 quando comparado por exemplo com outro uma amostra real é possível ver alguns íons a mais que então vão caracterizar ele como um composto puro ou não e utilizando softwares que auxiliam então essa identificação é possível entender realmente qual íon pertence a qual classe e qual tipo monômero do seu polímero mesmo que tenha polímeros misturados uma novidade na área de molde é a introdução do molde mini um molde que utiliza um ion trap como analisador de massas o molde mini é um equipamento mini como o próprio nome diz ele ocupa muito pouco espaço na sua bancada e pode ser utilizado por exemplo ao lado do seu sistema de por exemplo criação ou produção de matéria prima ou ainda produto final para uma identificação de controle de qualidade então o que diferencia ele é que primeiro ele tem uma área ele ocupa uma área de um papel A3 ou seja dois papéis A4 um ao lado do outro além disso ele tem um tempo de análise muito rápido você tem o preparo que é muito simples molde é muito simples de realizar o preparo você tem a aquisição do vácuo realmente operacional muito facilmente já que sua câmara de ionização é muito pequena e a análise também é muito rápida ok uma vantagem é que além de você conseguir realizar as suas fragmentações de íons específicos utilizando o espectro de scan como base para então realizar as fragmentações e assim por exemplo identificar uma proteína é possível identificar por exemplo estruturas de glicopeptídeos utilizando a sua capacidade de MSA3 ou seja você toma a massa carga do seu glicopeptídeo a primeira fragmentação vai te dar mais informações sobre a sequência dos glicanos que estão ligados a esse peptídeo e em seguida você tem a sequência de peptídeos realmente de aminoácidos que formam esse peptídeo e assim você tem uma caracterização completa desse peptídeo o modo mini então é um equipamento compacto que vai te dar a maior performance e identificação para o seu composto ok gostaria de agradecer a sua atenção e fico à disposição com qualquer informações que vai te dar a próxima para o seu composto